Hoje veremos a resenha do livro Os Garotos Dinamarqueses que Desafiaram Hitler. Seja bem-vindo! Meu propósito é criar vídeos animados para que você construa uma vida melhor. Aproveite e já deixe seu like e inscreva-se no canal. O livro Os Garotos Dinamarqueses que Desafiaram Hitler, do autor Philip Huss, publicado pela editora Vestígio, possui 224 páginas, está escrita em letras confortáveis para leitura, possui fotos históricas e reais de época, encontra-se na categoria História, Não-Ficção e Biografias. O autor do livro, Philip Huss, viajou para a Dinamarca no verão de 2000, conheceu o Museu da Resistência Dinamarquesa em Copenhague, e interessou-se por uma amostra especial que contava a história de um grupo de adolescentes dinamarqueses que criaram o clube Churchill, formando a resistência contra as forças alemãs que ocuparam a Dinamarca em 1940, pois estavam inconformados pelas autoridades dinamarquesas terem se rendido aos alemães. Philip Huss consegue contato com Knud Pedersen, um dos garotos e sobrevivente do clube Churchill, e começa a escrever a emocionante história dos garotos que iniciaram a resistência na Dinamarca. Em 1940, os alemães nazistas começaram a dominação na Dinamarca. Milhares de militares alemães ocupavam várias cidades da Dinamarca, com seus aviões, tanques, barcos, trens e carros. O primeiro-ministro e o rei da Dinamarca assinaram um acordo que permitia aos alemães ocuparem a Dinamarca e controlarem o governo. Assim, acreditavam que estariam protegendo seu país do pior. Knud Pedersen tinha 14 anos e estava cursando o oitavo ano na escola quando houve ocupação na Dinamarca, e começou a sentir as coisas ficarem estranhas quando seus professores pediram para não comentar sobre os alemães e não criticá-los em voz alta. A doutrinação nazista havia chegado, pois Hitler dizia Só quem conquista a juventude possui o futuro. Daí em diante, Knud, juntamente com seu irmão, Jens, um ano mais velho, e seus primos começam a ler os jornais diariamente e notam que a censura também havia chegado. Os jornais noticiavam o domínio dos alemães nazistas e a resistência da Noruega. Na Dinamarca, o número de soldados alemães aumentava a cada dia e Knud sabia que teriam que fazer algo antes que fosse tarde demais, porque os adultos não estavam fazendo nada para salvar a sua pátria. Knud, então, reúne seu irmão, seus primos e amigos de confiança e começam a acompanhar as transmissões radiofônicas sobre a guerra para começar a elaborar um plano. Criam, assim, o Clube RAF, que são as iniciais da Força Aérea Real Britânica, pois seus heróis eram os pilotos que defenderam a sua pátria com coragem. Em plena luz do dia, o grupo com suas bicicletas iniciava as sabotagens. Começavam cortando os cabos de telefone e derrubando as placas de sinalização do exército alemão. Em pouco tempo, os alemães estavam à procura deles e todos já falavam sobre os sabotadores. O pai de Knud era reverendo e havia sido transferido para uma igreja protestante, mudando-se para Alborg em 1941, com sua família. Knud e Jens estavam, então, com 15 e 16 anos, indo morar no Monastério do Espírito Santo. Começam, então, a estudar em outra escola e fazer novos amigos. Lá, resolvem criar o Clube Churchill, continuando com as sabotagens, e conseguem novos amigos de confiança que passam a compor o clube. Daí em diante, seus planos começam a ser mais elaborados, com a produção de explosivos e melhores estratégias, com alguns ataques noturnos, sempre inventando desculpas para os pais, que não sabiam de nada. O grupo da Haffi, que ficou em Odense, continuou os ataques, destruindo veículos alemães e o Clube Churchill, também, em Alborg. Com todas essas sabotagens e ataques, o Clube Churchill e o Clube Haffi já estavam chamando muita atenção dos alemães, conseguindo, então, descobrir onde estavam os garotos, que são levados presos pelos soldados alemães. Daí em diante, muitos acontecimentos ocorrem. A Dinamarca já não é mais a mesma. A resistência iniciada pelos garotos dinamarqueses provoca a resistência de toda uma nação e a liberdade da Dinamarca. Essa é uma história inspiradora de coragem e bravura, iniciada por adolescentes que acreditaram que era possível libertar o seu país dos alemães nazistas e para todos aqueles que acreditam na liberdade de sua nação e num país sem a dominação imposta a seu povo. E lembre-se de deixar o seu like e inscrever-se no canal.